Olá pessoal, hoje nós vamos comentar dessa linda moeda de mil cruzeiros do ano de 1993. Antes de iniciarmos o bate-papo de colecionador, não se esqueça de se inscrever no canal, curte os vídeos, comentem, compartilhem e ative o sino de notificações para quando chegar novos vídeos no canal, o YouTube te notificar. Então vamos às descrições dessa moeda que está aqui em minhas mãos aqui hoje, pessoal. Está aí, uma moeda de mil cruzeiros do ano de 1993, tem aí escrita Brasil aqui, cruzeiro aqui na parte de baixo. Uma moeda linda, pessoal. É uma moeda feita de aço inoxidável, tem um peso de 2,96 gramas, tem um diâmetro de 20 milímetros. Uma moeda que teve uma cunhagem de 435 milhões de peças cunhada pela Casa da Moeda e distribuída pelo Banco Central. A gente vira ela aqui no reverso, ela tem a imagem do acará, porque essa moeda faz parte da série fauna brasileira, pessoal. E aqui tem a imagem do peixe acará disco. Linda moeda, pessoal, linda. Então vamos comentar de valores. Quanto que está custando uma moeda dessa nos dias de hoje? Então está aqui, pessoal, ano 1993, moeda de mil cruzeiros, MBC, R$2,00, Soberba, R$8,00 e Flor de Cunho, R$10,00. Tem essa outra moeda aqui também, pessoal, o ano de 1992, MBC, R$15,00, Soberba, R$20,00, Flor de Cunho, R$25,00. Esse valor eleva por causa disso aqui, pessoal, a tiragem dela é 30 milhões só de peças. Então quanto menos peças cunhadas, mais o valor eleva. Bacana, pessoal? Vamos continuar falando dessa linda moeda aqui de mil cruzeiros. Esses valores vareiam de um catálogo para o outro, de um revendedor para o outro. Então tem essa variação de preço. Se vocês fazerem uma pesquisa nos aplicativos de venda online, vocês vão ver que os preços são variados para menos e para mais. Bacana, pessoal? Hoje nós comentamos essa linda moeda de mil cruzeiros do ano de 1993. Não se esqueça de se inscrever no canal, curte nossos vídeos, comentem, compartilhem e ative o sino de notificações para quando chegar novos vídeos no canal ou no YouTube te notificar. Um forte abraço para todos vocês, fique com Deus e até o próximo vídeo.